Música Ok, TV Portal ao vivo direto da Festa do Milho ao lado da dupla Luiz Carlos e Renan Eles que obtiveram a segunda colocação no Festival da Música aqui de Goiurê Parabéns garotos, mandaram bem hein Muito obrigado, obrigado a toda a comissão organizadora A festa está belíssima, muito obrigado a todos vocês Muito obrigado pela honestidade do festival também, muito obrigado Vocês são de que cidade? Nós somos de Ubiratã Ubiratã, me diga uma coisa, festival tem em todos os lugares Vocês participam de muitos festivais ou Goiurê especialmente vocês escolheram para vir participar Como que é? É uma dupla que participa mais de festival ou vocês fazem shows em estrada, clubes, como que é? Na verdade, estamos voltando agora para o festival Fazia tempo que a gente não fazia né Luiz? Estamos voltando agora, hoje, depois de algum tempo, foi o primeiro festival que nós fizemos Ficamos contentes com o resultado e seguir viagem, seguir mais para frente, mais alguns festivais, se Deus quiser Tá certo, encheram o bolso hein garotos Importante destacar que nós, Luiz Carlos e Renan, somos grandes fãs do Hugo Fernandes E muito felizes pelo segundo lugar, porque essa figura, se quiser gravar essa figura, pode gravar Essa figura é uma figura exemplar, uma figura exemplar de humildade, de honestidade, de amigo, de companheirismo Muito felizes pelo segundo lugar, sendo o primeiro lugar deles, muito felizes Só para a gente fechar essa entrevista, então, bate-papo no portal Uma capelinha da parte do refrão da música que vocês conseguiram pegar a segunda colocação em Goiwere Aquela capelinha assim, só no refrão É, pode ser, da parte que vocês escolherem Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Caramba, tá aí explicado o porquê que conseguiram Ó, gente, parabéns e o sucesso para vocês Acessem lá, portalgoiwere.com.br Vai estar para o mundo todo esse nosso bate-papo aqui Parabéns, sucesso na vida de vocês aí Parabéns a vocês por esse trabalho belíssimo Por levar esses calouros, né, que estão procurando o mundo profissional Muito obrigado por vocês existirem, por vocês realizarem esse trabalho de levar o nosso trabalho As demais pessoas Muito obrigado, o Gargantini está aqui do lado Filma o Gargantini Gargantini, nosso amigo, amigo querido Muito obrigado, Gargantini, por fazer parte de nossa vida Obrigado pela sua amizade Muito obrigado pelo convite Parabéns a vocês, tá? Valeu Valeu, tudo de bom Contrate o plano Ion TV Plano Ion Super HD 79,90 por mês e tem a melhor programação Ion TV, a nova geração de TV por assinatura O mundo em Você é on